O objetivo é educar os futuros motoristas e combater os problemas enfrentados no dia a dia da cidade. Nessa ação a gente está usando o básico, os problemas maiores que a gente tem aqui na cidade. A criança usar o banco de trás e sempre usar o cinto de segurança e principalmente a faixa de pedestre e andar na calçada. Para ajudar na formação de motoristas e pedestres conscientes, tudo é ensinado por meio de brincadeiras, palestras, passeio na minicidade e concurso de desenhos. A guarda municipal incentiva os alunos a se tornarem agentes de trânsito mirim. No final da palestra eu dou para eles uma CNH mirim e uma multa de trânsito infantil, que o pagamento é um bombom. Então eu falo para eles que eles são os meus agentes de trânsito a partir do momento, porque a cidade é muito grande e eu não consigo tomar conta sozinha. Então eles saem daqui agindo mesmo como agente de trânsito. Cerca de mil alunos devem passar por essa minicidade, montada aqui no ginásio de esportes de Santa Getrudes. Eles já aprenderam o significado desses sinais. Agora eu já aprendi também que sempre quando a gente for sair a gente tem que usar cintas de segurança. É para atravessar a faixa de pedestre, é obedecer as regras e colocar o cinto na hora que estiver no carro e pegar no pé de todo mundo.